Olha gente, o criminoso, ele vai invadir uma oficina, ele invade uma oficina, armado, armado, ele rouba, gente, a motocicleta de um funcionário. Muitos assaltos pela cidade, hein? Pelo estado como um todo. É o que nós vamos mostrar no programa de hoje, primeira matéria de Ricardo Lima. Põe na tela e aperta o play. A oficina alvo do criminoso fica nesta rua, a rua Juá, aqui no conjunto Tamandaré, no bairro Janguru Sul. Um homem armado, agindo sozinho, invadiu o estabelecimento nas primeiras horas da manhã. Os funcionários haviam chegado a poucos instantes e foram surpreendidos pela ação de um homem armado com um revólver calibre .38. A ação foi gravada por uma das câmeras na parte interna da loja e mostra o criminoso rendendo os funcionários, levando para o fundo da oficina. Em seguida, ele toma a chave de uma motinho 50 cilindradas e rouba o veículo. Parece até que ele já estava sabendo da existência dessa motocicleta e que queria roubá-la, muito provavelmente, por uma questão de encomenda. Essas motos 50 cilindradas, a pessoa não precisa emplacar e nem depende de uma habilitação. Então, ela tem um público-alvo, as pessoas que não conseguem tirar a habilitação. E elas são vendidas com muita frequência pela internet, por meio das redes sociais. A polícia já recuperou várias no município de Maracanau, região onde a demanda para esse tipo de veículo é bem maior. E, muito provavelmente, esse homem, que pelas câmeras agiu sozinho, a menos que alguém o tenha deixado numa rua lateral aqui, ele chegou aqui a esse local, entrou. As pessoas imaginavam que se tratava de um cliente, mas, na verdade, era um assaltante. Primeiras horas da manhã, as pessoas ainda estavam se organizando para começar a trabalhar. Nem todos os funcionários haviam chegado e também não havia clientes no momento em que essa ação aconteceu. Mas, segundo os funcionários aqui, que não querem gravar entrevista, nem tampouco aparecer na reportagem, por medo, constantemente, eles ouvem gritos de pessoas que foram assaltadas nessa mesma região. O assalto na rua Joá não foi o único neste final de semana. Aliás, o caso mais recente aconteceu hoje, nos primeiros dias da semana, porque uma mulher que estava nesta rua, à espera de um ônibus, também foi assaltada na parada. O ônibus vinha chegando, mas o criminoso chegou bem mais rápido e roubou a mulher nesta parada de ônibus que fica aqui do outro lado da rua. Ela entregou o aparelho celular e entrou no ônibus e o veículo saiu. O criminoso só não roubou outras pessoas do ônibus porque o motorista foi ágil e, assim que percebeu que se tratava de um assalto e que a mulher havia embarcado, ele saiu com o veículo. O conjunto Tamandaré fica no Grande Janguru Sul e é uma região da cidade onde muita gente tem medo de sair de casa, principalmente no início da manhã e no final da tarde, quando essas ações criminosas estão acontecendo com muita frequência. Ou os comércios são invadidos, os poucos que tem aqui, por exemplo, oficinas mecânicas, como aquela que já foi alvo de criminosos também, só que no ano de 2020. E até mesmo as residências aqui do lado, onde os moradores preferem não comentar sobre o caso, tem medo, mas, infelizmente, convivem com uma situação de insegurança muito grande, sobretudo quando se deparam com duas pessoas em uma motocicleta. Mas os criminosos não agem somente em dupla. Sozinhos, eles também aterrorizam essa região, utilizando armas de fogo, que faz com que ninguém tenha coragem de contrapor e reagir para não morrer. Tá aí, gente, o Conjunto Tamandaré sendo aterrorizado pelos criminosos. E olha, está acontecendo aí uma explosão no nosso estado de assaltos. Hoje, nós vamos mostrar aqui no programa, uma sequência de assaltos que vem acontecendo aqui no nosso estado, na capital, nos municípios, na região metropolitana, no interior do nosso estado, muitos assaltos. Olha, gente, está acontecendo aí assaltos que as pessoas estão com medo de sair de casa para ir para o trabalho. precisam trabalhar, né? Precisam ir no supermercado, na igreja. Mas acontece que estão assaltando nas esquinas, estão entrando em oficinas mecânicas, estão entrando em supermercados, estão assaltando em igrejas. Pelo amor de Deus, gente! Cadê o plano de segurança pública? Nós não estamos acompanhando, não estamos vendo aí uma evolução na área da segurança. É o que o povo mais precisa. É o que o povo mais pede, é o que o povo mais quer. Que situação que nós estamos vivendo. Daqui a pouquinho vamos trazer mais detalhes sobre essa explosão de assaltos que vem acontecendo aqui no nosso estado. Então, vamos lá.